Está sendo realizada aqui na cidade de Lima Campos a terceira etapa da campanha de violência contra a mulher. Exatamente com o seguinte tema, mulher é para ser respeitada. Com diversos atendimentos na área da saúde e da beleza, com o apoio do Ministério Público, com a presença do público aqui presente na minha retaguarda e também diversas autoridades explanando suas opiniões a respeito desta situação, que a mulher de fato é para ser respeitada. Lima Campos hoje amanheceu em festa, a partir das 7 horas da manhã a gente estava aqui em uma grande carreata pelas ruas e bairros da cidade. E para nós é uma honra muito grande receber um evento dessa importância, que é o combate à violência contra a mulher. E eu quero que só parabenizar o Poder Judiciário através da doutora Larissa, juíza, que teve essa iniciativa, nós estamos na terceira edição, e Lima Campos hoje está sediando esse evento com muitas ações, além da conscientização, muitas ações a favor da mulher. Então, você vê que o movimento também de muitos homens, né, que bom que os homens estão se conscientizando para que a gente possa ter uma sociedade mais justa muito em breve. Através desse evento organizado pelo Tribunal de Justiça, na figura da doutora Larissa, em parceria com o prefeito Jair, com o prefeito Fred, Eudna, vereadores, enfim, governo do Estado, se traz uma temática que, infelizmente, é uma realidade muito dura no Maranhão e no país, que é a violência contra a mulher. Então, é um papel de sensibilização, de mobilização, para que essa política pública em favor das mulheres seja efetivada, que as leis se tornem mais duras, e que, principalmente, que a conscientização de tantos os homens quanto as mulheres, as mulheres no caso de falar, de demonstrar, e os homens, no caso de parar com essa covardia que é violentar a mulher, seja do ponto de vista físico ou psicológico, que isso é uma prática que não cabe mais, nunca coube em nenhuma sociedade, a agressão, principalmente, contra esse ser único e diferencial, que faz a diferença na vida de nós, homens, e da sociedade, que são as mulheres. Então, fica aqui o nosso registro e reconhecimento, e parabenizar todos os atores envolvidos pela organização, pela mobilização desse evento. Prefeito Fred Maia, o que o motivou a vir para Lima Campos, trazer uma comitiva tão grande como essa de Trisdela, para participar dessa campanha, Mulher é para ser respeitada? É a parceria, a retribuição do que foi o ano passado de Trisdela do Vale, os três municípios aí participando, e dando o apoio total à doutora Larissa, que tem a iniciativa de fazer essa campanha, Mulher é para ser respeitada. Sou muito feliz hoje de estar aqui com o meu amigo Jair, meu deputado federal, Vitor Mendes, que veio para estivar a ação, toda a equipe da Saúde e Trisdela do Vale, que está aqui também presente, agradecer a todos e dizer que Mulher é para ser respeitada, e estamos aqui para colaborar cada vez mais. Para mim é um motivo de muita honra, alegria, comparecer, participar e apoiar a iniciativa dessa importância, dessa envergadura, porque realmente um evento como esse vai trazer uma conscientização popular. Então aqui estiveram muitos homens e mulheres, onde a gente tem que realmente incentivar que a mulher vá denunciar o seu agressor. E eu fico triste porque em pleno século XXI, apesar de muitas informações que hoje, através das redes sociais, nós temos aí, eu acho que isso aí já era para ser banido da nossa sociedade, a agressão contra a mulher. Eu acho que tem várias formas de um homem mostrar a sua masculinidade sem agressão. É mandando um buquê de flores para a sua esposa, todo dia levando uma rosa, tratando com carinho, com amor, com dedicação, com tolerância, e isso é importante. O evento promovido aqui pela Terceira Vara, através da doutora Larissa Topinambá, ele promove o engajamento de toda a sociedade em torno desse tema do combate à violência contra a mulher. Nós, homens, temos também a nossa parcela de contribuição. Nós temos que participar desse processo de conscientização e estimular outros homens a evitar esse tipo de atitude. A violência contra a mulher é algo abominável. Nós não podemos admitir e eu convido todos vocês a engajar conosco. Nós temos a campanha do Tribunal de Justiça, todos por elas. E é justamente esse que é o objetivo, trazer os homens e também as mulheres, todos unidos em torno da proteção à dignidade das mulheres de Pedreiras e do Maranhão. A gente percebeu que, na verdade, a punição pura e simples não estava resolvendo o problema, que a questão da violência doméstica contra a mulher é uma questão social, que passa pelo combate do machismo, do sistema patriarcal. Então, que a gente tem que envolver toda a sociedade nesse debate, trazer a discussão do espaço privado para o espaço público, para poder fazer a diferença. E a sociedade já abraçou essa ideia desde a primeira edição em Pedreiras. Já passamos por Trisidela, agora em Lima Campos. E com a melhoria da parceria, as coisas só tendem a melhorar. Os serviços são mais oferecidos, as atividades. Então, nós convidamos você, mulher, a estar conosco. Aqui terão várias atividades para o resgate da tua dignidade e para a conscientização dos homens, para que a gente faça a diferença no mundo.